Música É uma pergunta da infecção do vírus rabiês e esperanças e tumores que bem-vindo ao atendimento de aqui. Cidadão Ida, Honora Verônica dos Santos e da Aritina Salvecencia, que é a região administrativa especial da Cusciambeno, lá convida, dá um positivo vírus rabiês, não é verdade, Rússia e animal aço. O presidente da Associação Médica Veterinária do Timor-Leste, é uma reta data, Rússia e aço, não é verdade, onde os sintomas de vírus rabiês tem que reta um tratamento adequado, Rússia facilita a saúde, dá uma maneira de tratamento, tem a possibilidade de lhe convida. Quando tiver teoria e factos, se diz que mora sraiva, mora sraiva, mora sraiva, mora sraiva, mora sraiva, é fatal. Quando o atendimento adequado para a Saúdia, o atendimento adequado para a Saúdia, o atendimento adequado para a Saúdia matou, 100% matou. Então, o atendimento é factos. Mas enquanto emanamos a reta vacina antes, e depois se carrega a reta data, e depois a reta atendimento, se parte da Saúdia, depois de a Saúdia data, há uma maneira de teoria e factos, dá uma possibilidade de lhe salvar a vida. Tiro Olavio, com a vacinação da Saúdia fronteira, será que ela garante atuar lá com o vírus rabiês. A vacinação da Saúdia é a possibilidade de círculo ou pode ser tratado de mora sraiva emas. Também, a vacinação da Saúdia é a possibilidade de imunidade de a casa da mora sraiva. Então, se a casa da casa da casa, a casa da casa da casa, pode ser tratado de mora sraiva, mas a casa da casa da mora sraiva, pode ser tratado de mora sraiva, nem a lhe mora sraiva. Mas não há possibilidade de ir lá ao 100%, mas a casa da casa da casa da casa, pode ser tratado de 80%, 70%, 80%, não deve ser tratado de mora sraiva. O Ministério da Saúdia consegue resistir a cidadão sanor, recencia a maqueta, tata-ruciasso, o sinúmero 1, sanor e senual, uma foto e uma amostra, no cima ou na vacina. Antes, a Organização Mundial de Saúdia apoia a vacina contra a rabia, se reunir a recima do Ministério da Saúdia, no nebelo distribuído ao município, na basic fronteira, Hanessan, Bovonaro, Covalima, no Reiwa. Aqui para a cobertura, Ziamen.